Olha pra aqui rapaziada a briga Aí ó, o meu pegou no pé do solto Aí soltou agora Salve salve rapaziada, beleza? Rapaziada, hoje aqui ó, puxar ele com o tico-tico valente E o solto tá aqui rapaziada, vindo atrás de mim E ele tá assim cantando Só que ele tá cantando baixo, porque ele tá vendo o solto Rapaziada, o solto tá aqui nesse local, briga muito Aí eu vou, olha ele cantando Aí eu vou aqui rapaziada, armar o tripé Do seu tripé pra poder armar Pra mostrar pra vocês a briga dos passarinhos Pra dar uma esquenta né? Que aqui é o tico-tico valente Esse tico-tico já tá cantando bem em casa Amanhecer eu cantando muito Mas só que ele ainda não tá 100% Tá cantando aqui ó, porque o solto tá vindo atrás de mim Aí rapaziada, vou pendurar o passarinho E armar o tripé pra poder gravar a briga dele Então esquenta bom E ele tá assim ó, cantando E o solto tá aqui bem perto de mim Aí rapaziada, vou aqui armar o tripé E mostrar pra vocês Bom rapaziada, vou armar aqui o passarinho Já coloco aqui o tripé E ele tá assim cantando Vou ver se o solto vem Coloquei ele aqui ó Mesmo de frente com o tripé Pra poder gravar Já pode cantar, tá só tendo briga O jeito dele Olha Eu vou armar aqui e mostro pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Já abriu o canto passarinho. Já abriu o canto passarinho. Chegou o canto meio baixo e tal. Mas agora... O bicho se soltou. Por aí. Então, rapazes... Se inscreva no canal. Quem gostou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E aí...